Olá, eu sou o Padre Beto e eu gostaria de continuar o tema sugerido pela Patrícia Avati, que é sobre ética. Já que nós estamos num país onde a discussão sobre corrupção é muito importante. E aqui nós temos que nos cerne da questão. Quando um cidadão se propõe a ser político, nós esperamos desse cidadão que ele venha a trabalhar para o bem comum de todos. Ou no mínimo que ele venha a fazer com que os impostos pagos sejam retornados em direitos que nós temos. Como educação, saúde, moradia, praças limpas, lugares saudáveis, lugares de lazer que são públicos, talvez um transporte público e assim por diante. Agora, o problema está no nosso próprio cerne como ser humano. O problema está na nossa mentalidade com o povo. Infelizmente nós brasileiros ainda não pensamos em primeiro lugar no bem comum. E aí o que acontece? A pessoa que se candidata, ela se candidata para a nossa mentalidade. Ou seja, eu vou lutar por mim, eu vou ser partidário, eu vou lutar pelos meus próprios interesses. Então a grande maioria que nós temos de políticos são partidários. Eles não pensam no bem comum. Se nós pensássemos, se nós tivéssemos a mentalidade de pensar em primeiro lugar no bem comum, e os políticos por sua vez também, esse país seria muito mais do que uma Suíça. Eles seriam um país maravilhoso de se viver. Mas infelizmente, os políticos tendo essa mentalidade que nós temos, eles acabam sendo antiéticos. Por quê? Porque eles possuem um discurso bem comum, mas uma prática fanática e partidária, buscando os interesses próprios. E buscando interesses próprios com o nosso dinheiro. E quando eu falo isso, eu não quero tirar partido nenhum. Todos os partidos têm pessoas assim. Não adianta querer encontrar para a nossa crise um bode expiatório. Todos. Porque se você tem erros lá em Brasília, você também tem erros aqui no estado de São Paulo. E se você for para Alagoas, você vai encontrar erros piores ainda. Se você for visitar uma escola pública aqui de São Paulo, você vai ver que a escola pública parece um presídio. Por isso que a criança não tem vontade de ir à escola. E você vai encontrar professores mal pagos. Isso é um problema do estado de São Paulo. Como também nós temos grandes problemas em Brasília. Enfim, é generalizada a coisa. Por isso, você tem que se perguntar. A tua mentalidade, qual é? A tua mentalidade é a mentalidade que vai fazer transformar as coisas? Que vai fazer transformar esse país? A transformação começa em todos nós pensarmos no bem comum. Pensarmos na nossa sociedade como um todo em primeiro lugar. E não nos meus próprios interesses. Tudo bem? Se você gostou, visite as nossas redes sociais. Você gostou desse espaço? Então envie para a gente questões, temas, dúvidas que você tem. Ou então, me coloque na parede. Pergunte coisas que você gostaria de me ver respondendo. Que eu vou com certeza responder para você. Pergunte coisas que você gostaria de me ver respondendo.